A seguir, Programa Obra Prima, Apoio, Tenafer, Hidromar, Loque Bem, Vila Romana. E hoje no Programa Obra Prima, a minha convidada é a arquiteta Daniela Mestres e ela apresenta um de seus projetos, que nesse caso é um projeto muito especial de uma residência. Como falei para vocês, minha convidada, a arquiteta Daniela Mestres. Tudo bom, é o Dani? Tudo bom, Andréia. Tudo jóia. Bom, conta, é um projeto especial? Andréia, é um projeto muito especial. É só olhar aqui no entorno, que é um projeto que ficou encantador, eu diria. Então, realmente, projeto especial. Agora conta, quais foram as necessidades do cliente? Quando eles buscaram o seu trabalho? Andréia, na verdade, o projeto arquitetônico original não é meu, tá? Eles me convidaram quando, no início da obra, já surgiu, que eu sempre brinco, a obra tem vida. Sim. É normal que alguns questionamentos, algumas mudanças aconteçam no meio do caminho mesmo. E aí começou uma questão de mudança de piscina, do local da piscina, o local da TV, o local da lareira. E foi quando eles falaram que estamos precisando de um auxílio. Agora conta, quais foram, assim, as primeiras, os primeiros pedidos? Andréia, que eu me lembre, foi realmente a questão da lareira, que veio primeiro, que já modificava todo o layout da sala, do estar, do jantar. E, na sequência, a questão da piscina. Foram as primeiras questões que surgiram aí no meio do caminho, no início do caminho. Bom, e qual foi o estilo? A linha que eles queriam, gostariam de trabalhar nesse projeto? Andréia, acho que assim, né, não tem nem o que falar, o aconchego, o bem-estar tá... Visível. Tá visível, exatamente. É só ver aqui que era a identidade do casal que mora na casa. A casa tem a cara deles, a identidade deles, a história deles, muitos elementos aqui de história de família, de fazenda, né, de vô, de vó. Então, assim, é uma casa muito rica nesse sentido, né, que você percebe. Sim. E quando eles te procuraram, que eles pediram? Porque todo cliente faz alguns pedidos, como a gente já falou. Agora, conta. Falaram, Dani, eu tenho vários acervos de viagem, acervo pessoal. Como que foi? E aí você inseriu? Sim, sem dúvida, na verdade, primeiramente eu visitei o apartamento em que eles moravam, né, e já fizemos lá um levantamento do que poderia vir pra casa nova, do que daria pra ser aproveitado, do que ela queria que fosse aproveitado, né. Então, já logo no início, sempre a gente faz esse trabalho, né. Porque eu acho, via de regra, isso me deixa muito feliz quando a pessoa tem coisa pra trazer pra casa, entendeu? Uma identidade, a gente brinca que não fica aquela casa com cara de showroom de loja, né. Exatamente. É uma casa que conta a história dos moradores. Sim. Então, assim, eu gosto muito disso, quando a gente tem esse material pra trabalhar, entendeu? Tem conteúdo, na verdade, né. Sim, exatamente, tem conteúdo e identidade, né. Dani, e a casa foi dividida como? Andréia, na verdade, como eu falei, né, o projeto arquitetônico original não é meu, tá? E a minha ideia, sempre quando um cliente me pede um auxílio no desenrolar da obra, o projeto já tá pronto, já está aprovado na prefeitura, eles não me procuraram com uma série de reclamações, muito pelo contrário, o projeto é lindo. Então, eu não saio demolindo, digamos assim, entendeu? Porque arquiteto tem um pouco essa fama, né, não vou sair destruindo tudo, não vou sair demolindo tudo, digamos assim, a não ser que justificasse, tá? E não era o caso, como eu falei, o projeto original é lindo, mas enfim, como eu brinquei, né, a obra tem vida, não só a nossa, como a do vizinho. Então, no meio do caminho, como eu falei, a gente mudou a posição inicial da piscina, tá? Nesse meio tempo, a casa do fundo começou a ser construída do terreno do fundo e surgiram dois quartos logo de cara pra área de lazer deles. Enfim, buscamos alguns recursos pra tentar amenizar isso, jardim, né, projeto paisagístico, que tentasse formar uma barreira visual, o auxílio de um toldo, né, que protege aqui, tanto funciona como beiral, como esse toldo inclinado, articulado, também resguarda a visão dessa janela do fundo pra essa varanda, tá certo? Enfim, são coisas que realmente vão aparecendo no decorrer de uma obra e é normal, a gente tem que estar preparado pra essas surpresas. Sim, sim. Certo? E com relação ao restante, realmente, foram poucas intervenções, como eu falei, muito mais uma mudança de layout, tá? A posição da lareira, que acabou mudando, mudou o layout da sala, a posição da TV, que mudou. Então, assim, e aí vieram alguns questionamentos juntos, como sempre vem, né? É, mudaram, fecharam a varanda, que essa é uma pergunta quase que, assim, a gente escuta, principalmente nas casas que tem piscina, né? Porque a casa que tem piscina, ela exige um pouco mais esse espaço mais despojado, é a pessoa que sai molhada, chega na varanda, né? Então, eu sempre falo, se não tem piscina, ok, a varanda fechada realmente, vai te trazer uma varanda mais limpa, protegida de pó, né? Não é que num dia de frio à noite, os condomínios aqui em Franca, de uma maneira geral, são todos mais afastados, estão perto de mata, então são lugares que à noite tem uma temperatura, né? Costuma cair um pouco, mas quando não tem piscina, fechar a varanda, ok. E quando tem, sempre vale a pena dar aquela pensada, assim, o que você quer da sua varanda, entendeu? Uma área mais despojada, mais descontraída, que te atenda num dia de sol, num churrasco, ou que seja uma extensão da casa, entendeu? Então, tudo isso conta. E todos esses questionamentos também surgiram nesse projeto, né? E nesse caso? Nesse caso, a gente acabou optando por não fechar a varanda, tá? A vontade foi realmente dessa integração com a área externa. O todo articulado ajudou muito a gente a ampliar essa sensação da varanda, proteger do sol, proteger da chuva, proteger da visão do vizinho. Então, nós acabamos optando por não fechar a varanda. Bom, agora vamos começar pela área de lazer, tá? A piscina, que é uma piscina linda e com todo um verde, né? Sim. Inserido nesse contexto. Com certeza, sempre, né? Acho que é uma das coisas que todo mundo mais sonha hoje em dia, né? Trazer o verde mais pra dentro de casa. Como eu sempre brinco, inclusive, hoje em dia a gente tem um problema nas casas, né? Falta de parede. Porque a integração dos ambientes, essa coisa das grandes aberturas, dos grandes vãos, das janelas, das portas, a gente acaba tendo pouca parede pra quadro, pra televisão na área do gourmet. Onde a gente põe a televisão, isso é uma coisa que sempre acontece. Mas porque, realmente, trazer o verde pra dentro da casa é uma coisa realmente sensorial, né? Uma coisa que agrada, agrada aos olhos, descansa, né? Sobretudo, se a gente pensar num país quente, né? A gente tá aí com esse último verão, né? Absurdo, absurdamente quente. Então, agrada, refresca, né? Então, realmente, acho que é uma das coisas que as pessoas... Aparecem os clientes que falam, meu Deus, eu não quero uma... Sou péssima, mato todas as plantinhas, não quero nenhum jardim na minha casa. Pra começo de conversa nos condomínios, a gente nem pode fazer isso, né? A gente tem uma área de área permeável, obrigatória, né? Então, tem um mínimo de jardim que tem que existir. Tá. E que eu acho que, graças a Deus, é muito bem-vindo por todas as questões, ainda bem. Mas tem o cliente que quer o mínimo necessário e tem o cliente que gosta de explorar isso, né? Sim. Lógico, e a gente tem que se adequar. Porque o que eu falo no dia de amanhã? O projeto acabou, eu viro as costas, vou embora e quem vai cuidar das plantas é o dono da casa. Então, realmente, se ele não tem esse perfil, né? Eu não posso forçar. Mas com verde, é sempre assim, né? Cereja do bolo, no fim de uma obra, é, né? Eu não sei se você concorda, mas eu falo que madeira, verde e uma iluminação bem elaborada... Sem dúvida. Faz a diferença de qualquer projeto. Não, sem dúvida. Eu comentei isso, esses dias eu brinquei e falei, não desmerecemos nós arquitetos. Mas pega um projetinho sem graça e coloca uma boa iluminação, um bom projeto iluminotécnico. Sim. E um bom projeto paisagístico. Uhum. Dá uma... Eu ainda... Agrega um valor fenomenal. Eu ainda adicionaria madeira. Sim, não. Madeira sempre também é um aconchego, né? É a madeira dar esse aconchego, assim, maravilhoso, né? E agora nós vamos para os nossos comerciais e retornaremos já, já. Tchau. 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 Novo. Tchau. Tchau. Dane, saímos da área de lazer e viemos agora para a parte social do projeto. E aí, como que foi o desenvolvimento? Quais os materiais que você trabalhou nessa parte? Como que foi os pedidos, vai? Andréia, mais uma vez, o nosso ponto de partida foi a visita ao apartamento dos clientes, uma análise dos móveis que eles já tinham, do que poderia ser aproveitado, não necessariamente como era, às vezes, reformado, tá certo? E outra coisa que nasce muito com o projeto, aliás, essa é uma pergunta que eu escuto muito, é se o projeto de marcenaria está incluído no valor do projeto principal. E o meu sempre está, porque é muito difícil você conceber um projeto sem já pensar na marcenaria. Sim. Eu tenho que pensar no aproveitamento do espaço, na funcionalidade do espaço, né? Então, num quarto, onde vai sapateira, é suficiente isso pra roupa, tanto de armário que eu tenho aqui, quanto as portas de armário caberão aqui. Então, isso é uma coisa que automaticamente, quando eu tô dimensionando o espaço, são todos questionamentos que eu já vou me fazendo e já vou encaixando, entendeu? Então, ida em cozinha, gaveteiro, aqui é bom, aqui do lado do armário, uma torre de forno? Não, forno abaixo do fogão, vai caber uma torre? Não cabe? Enfim, e sem dúvida alguma, o projeto de marcenaria também é uma coisa que valoriza muito. Qualquer uma marcenaria bem feita, né? Bem escolhida, ela agrega um valor absurdo, e que eu acho que é o resultado que a gente teve aqui. E a gente já tinha elementos, né, que eu acho que valoriza muito o interior, que já deu muito charme às vigas, no concreto, o tijolo aparente, que eu adoro, que já tinha os planos de estarem no projeto, a madeira, né, que aparece nos forros. Então, a marcenaria vem complementar tudo isso, né? E acabamentos? André, acabamentos, na verdade, a gente tem relativamente pouco, né, quando se fala de revestimento, né? Porque quando eu... Eu falo de revestimento, tá? Sim, quando eu... Piso, hoje em dia, a gente padroniza muito, né? Com a ideia de ampliar os espaços, a gente, sobretudo nessa casa, que é uma casa térrea, né, então que ela tem alguns espaços um pouco mais enxutos, digamos assim, a ideia do mesmo piso, do mesmo nível, né, saiu da sala, foi pra varanda, mas o nível é o mesmo, isso tudo favorece na sensação de ampliação. Sim. Né, então a gente procura manter, hoje em dia é mais normal que isso aconteça, né, até porque hoje em dia a gente usa muito menos por todas as questões, ecológica, financeira, madeira, né, no piso das casas, né? Quando isso acontece, fica mais limitado aos quartos, que é o que a gente, inclusive, tem aqui. Mas é raro uma sala, né, com um piso de madeira, como antes acontecia. Até mesmo pela praticidade, né? Sim, isso que é uma série de coisas, né, manutenção, cuidado, mão de faxineiro, ajudante, hoje em dia, que a gente não tem tão disponível, né, que não é tão fácil. É uma somatória de coisas aí que vão trazendo essas evoluções, essas mudanças, né? Com certeza. E quando eu trabalho um projeto muito integrado, eu também evito carregar muito revestimento, muita coisa, aqui a gente trabalhou com o metrô, aquele retangularzinho que remete ao metrô de Nova York, que eu adoro, porque tá muito integrada com a sala, então pra realmente não trazer aquela cara que a gente fica de banheiro, sabe? Aquela coisa muito fria. Então eu evito trabalhar com muito, entendeu? Eu pontuo alguns lugares pra que essa sensação de aconchego não seja perdida. O destaque ficou mesmo pra marcenaria, né, na cozinha. Sim, sim, destaque pra marcenaria, sem dúvida, o tom da marcenaria, né, tudo isso. E você também trabalhou com duas cores, né, de madeira. É, a madeira sim, né, a madeira, a gente tem a madeira que vem natural, né, que tá no forro da casa, e a gente tem a madeira da marcenaria, que é no MDF. Isso é outra pergunta que, acredito que eu escuto de quase todo cliente, acredito que a maioria dos arquitetos também, é dos tons da madeira, né? Ah, mas o tom não vai bater. É lógico que a gente procura uma harmonia aí, né, entre os tons. Mas, gente, cada vez que você entra no espaço, você já percebeu quantos tons de madeira tem dentro do mesmo espaço, entendeu? Ou seja, a gente não precisa de ter esse preciosismo tão grande, de fazer tudo casar bonitinho. porque os elementos, conforme eles vão aparecendo, eu falo que o olhar da gente vai mudando. Sim. Então, é o quadro, é a almofada, é o luz, é a iluminação, tudo isso vai complementando o ambiente, vai tirando esse nosso olhar tão crítico de alguns pontinhos, entendeu? Agora, e a iluminação, Dani? Andréia, na verdade, a gente trabalhou com uma iluminação padrão, né, com uma iluminação técnica, né, que a gente chama, que tem a função realmente de iluminar, porque eu falo ainda que a gente goste de ambientes escuros, se tragam mais aconchego, a gente precisa, tem hora que você quer luz, você precisa dar luz, né? Então, a gente tem que ter essa possibilidade, né? E, então, trabalhamos essa iluminação técnica e temos aqui alguns elementos decorativos. Na verdade, a cliente, ela tem um bom gosto tremendo também, ela tem um olhar muito refinado, ela buscou de viagens, algumas coisas, entendeu? E ela foi trazendo, mandando foto, trocando ideia, e isso tudo tá aqui presente, tudo isso tá fazendo parte da história da casa. Dani, tem uma coisa que eu acho, assim, é um charme à parte, que é a lareira, né? A lareira e a entrada da casa também são pontos, assim, específicos aqui na casa. E além de uma escada no fundo, que é uma escada caracol, né? Sim, sim. E que ela leva pra um outro espaço também muito charmoso. Andréia, como eu falei, né? Como eu já brinquei, obra tem vida. Na verdade, no decorrer do caminho, surgisse a ideia de aproveitar a inclinação, né? Como é que é telhada aparente, qual é a inclinação que a telha exige, né? Criou-se uma boa altura no pavimento superior. E considerando a logística familiar, né? Parentes fora da cidade, né? Que podem ser recebidos com um pouco mais de privacidade. Acabou-se optando por aproveitar e criar uma suíte no pavimento superior, que ficou realmente um espaço muito aconchegante, muito agradável. Eu amei. Bom, enfim. A lareira e o hall. Andréia, o hall de entrada nessa casa é uma coisa que a gente vê relativamente pouco hoje em dia em condomínio, porque essa casa tem uma particularidade, a largura do terreno dela. Ela tem um terreno largo para os padrões condomínios de hoje em dia. Então, permitiu a criadora esse hall de entrada, que eu acho que, realmente, quando a gente tem essa possibilidade, favorece muito, né? Favorece na circulação, né? Na questão visual, né? E, mais uma vez, assim, a gente contou também com um bom gosto com as peças bonitas que a proprietária tem para valorizar esse espaço. Sim. Lareira. A lareira, Andréia, foi um pedido deles também, desde o início. Já existia no projeto inicial, tá? A gente apenas acabou mudando o lugar. E também traz um super aconchego, né? Um super charme para o espaço. A gente conseguiu integrar na sala, tá? Abaixo da TV, sem perder, né? Sem fazer com que perdesse espaço em função da lareira. E ficou assim. O resultado foi mais uma coisa super charmosa aqui. E para você que ligou a TV agora, bom, programa Obra Prima, entrevista à arquiteta Daniela Mestres. Nós vamos para os nossos comerciais e retornaremos já, já. Se você está construindo ou reformando, a LockBank tem os mais modernos equipamentos para a sua construção. Contêineres, banheiros móveis, betoneiras, rompedor e vibrador de concreto, trena, laser e muito mais. Agilidade e eficiência no atendimento em Franca e região. Passa já seu orçamento e garanta economia, qualidade e segurança para a sua construção. A Vila Romana é responsável pela execução de grandes empreendimentos em Franca e região. Trabalha com projetos residenciais, comerciais, industriais e também reformas. Tradição, qualidade e experiência são marcas registradas da Vila Romana. Alto padrão nas construções e rigoroso cumprimento de prazos nas obras fazem da Vila Romana uma construtora de excelência. Com duas lojas em Franca e uma experiência de mais de 25 anos no mercado da construção civil, a Hidromar disponibiliza os melhores produtos para a sua obra. Seu amplo showroom apresenta soluções em materiais hidráulicos, elétricos, iluminação decorativa, utilidades domésticas, aquecimento solar e segurança eletrônica. As melhores marcas, o melhor preço e atendimento personalizado você encontra aqui na Hidromar. Visite uma de nossas lojas. Hidromar, um mundo de possibilidades. Bom, pra quem trouxe tanto conteúdo, gente, pra um projeto, a cozinha não ia ficar de fora, né, Dani? Não, André, nunca, né? Não tem como. Não tem como. Eu acho que acaba sendo meio que o coração da casa, a cozinha, não é? É, realmente, assim, agrega, né? É onde tá o calor da casa, né? Literalmente, tá na cozinha, né? Bom, e esse projeto ficou maravilhoso, né, Dani? André, realmente, assim, foi muito bem pensado, né? O aproveitamento do espaço. Você vê que não é uma cozinha de tão grandes dimensões. Sim. Mas a gente tem nela uma cervejeira, a gente tem lava-louça, churrasqueira, o local da chopeira, que já tá toda infra-preparada, o fogão, que é um fogão grande, né? Enfim, foi muito tema uma coifa, né? Enfim, que atende tanto churrasqueira quanto fogão. Então, assim, foi... Eu acho que foi muito bem pensado. E a marcenaria. E a marcenaria que vem, que complementa com chave de ouro, né? Bom, e recebendo toda essa marcenaria, o destaque também fica pro moceiro, né, Dani? Ah, sem dúvida, né? Na verdade, essa coleção, ela já tinha no apartamento dela, né? Quando eu fui visitar, já tava exposta lá. Aham. Tava diferente, tudo, mas a gente, assim, desde que eu cheguei, era uma ideia dela já aproveitar... De trazer isso pra nova casa. Isso, pois. Porque ela, de fato, ela usa. Fica acessível aqui, porque pega, usa, serve alguma coisa, lava e volta pra cá. E é uma forma super prática, né? Sim, Andréia. Porque eu falo que o que não está à mão, a gente acaba, né, assim, não adianta, gente. Você tem que pegar uma escada, subir, ou mesmo até abaixar, né? A brigadeta, ficar caçando porta de armário, ficar se enfiando lá dentro. Tanto que eu sempre falo assim, o armário que está nessa... As coisas que estão nessa altura, na altura dos nossos olhos, das nossas mãos, é o espaço nobre da marcenaria, né? Ele tem que ser muito bem aproveitado. Porque é o espaço nobre, né? Lógico que a gente, muitas vezes, cria armários mais altos, dependendo do tamanho da casa, armários até o forro, né? Até o teto, porque, às vezes, a pessoa não tem onde guardar tanta coisa. Não, vou usar pra guardar. Mas o que você tem pretensão de usar, tem que estar à mão. Senão, no dia a dia, eu falo que o alto é pra coisa que você não usa, né? Porque senão não dá. Sim, de preferência. Exatamente o que você falou. Pegar uma escada, colocar toda hora ali no dia a dia, não é viável. É, a gente vê projetos de marcenaria muito fofos, né? Que as escadas até encaixam no cantinho, põe a escadinha, puxa. Mas, assim, são barreiras arquitetônicas, né? Não são coisas que fluem naturalmente no seu movimento, entendeu? Então, isso tem que ser pensado. É, eu falo que tudo que é mostrado, você tem que analisar, realmente. É viável ou não? Sim, sem dúvida. Porque é muito bonito no vídeo. Sim. Mas, dia a dia, aquilo é usável. Você sabe que a gente fala casa de revista, né? Assim, não existe o filme de moda, né? Aquelas roupas que a gente olha e fala, não, isso é tendência, né? Isso não é pra ser usado no dia a dia. Mesma coisa acontece na arquitetura, né? Quando você vai numa casa cor, você vê tendências, né? Mas nem tudo é aplicável na realidade de um dia a dia, onde você tem uma família, você tem crianças, você tem idosos, né? Você tem que trazer muito pra realidade pra que as coisas sejam duráveis. Sim. Porque, senão, vai passar uns meses e você já vai estar buscando outra solução. Porque aquilo não funciona? Não é funcional, né? É, exatamente. Dânia, na sua experiência, tá? Eu gosto de algumas coisas, de jogar alguns pontos, gente. Por quê? Porque é exatamente o que ela falou. A gente vive, é dia a dia, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ai, Andréia, não, ó, porque tá isso fora do... Gente, é casa. Sim, é casa. Então, quando a gente vai fazer uma foto pra revista e tal, há uma produção. Mas casa é casa. Sim. Então, tem que ser viável e tem que fazer parte do dia a dia da gente, no caso, o projeto, tem que ajudar, viabilizar, né? Esse convívio e essa... Sim, facilitar, ajudar funcionalmente, né? Mudou muito. É isso que eu queria te perguntar. Mudou muito a maneira de viver, os pedidos? Como que tá? Ah, Andréia, graças a Deus mudou, né? É. Assim, eu acho que... Eu sou de uma época... Talvez eu não tenha sido arquiteta nessa época, né? Mas na minha infância, a gente via as casas, que eram casas, realmente, aquela sala de visita, né? Que era logo na entrada ali no cantinho que ninguém sentava, né? A mesa de jantar, que era pra um dia que recebesse alguém muito especial, que esse dia nunca acontecia, né? E... Então, assim, as casas, realmente, hoje em dia, são casas para serem usadas, né? Eu acho isso uma benção. Acontece ainda, você vê uma ou outra pessoa que ainda tem aquela filosofia um pouquinho mais antiga, né? De dó, de usar, né? Mas isso é raro. Hoje em dia, as pessoas falam, graças a Deus, assim, a casa é feita para usar. Vamos pensar se isso é prático, porque vai... É para ser usado, não é para ser mostrado. E a integração, ela ajudou isso? Andréia, a integração é interessante, né? A gente teve a pandemia aí para fazer a gente questionar um pouco dessa integração excessiva. Na pandemia, a gente precisou um pouco mais de privacidade dentro dos lares, né? Porque tinha criança no seu cantinho fazendo aula online, tinha o pai ali no seu notebook trabalhando online, né? Então, tinha a questão do barulho, da cozinha, né? Do dia a dia, do funcionamento da casa, né? E... Então, assim, eu acho que essa integração excessiva, lógico, como eu falei, assim, são N perfis de famílias, né? São diversas as possibilidades, mas a gente tem que tomar cuidado, porque é muito comum as pessoas chegarem para a gente com o sonho da casa, receber na casa, fazer festa na casa, e às vezes as pessoas esquecem do dia a dia da casa, que é 90% do que a gente vive. Sim, sim. Então, assim, é lógico que a gente adora ter espaço para receber, né? Criar esses espaços que enchem os olhos, mas a gente não pode perder o dia a dia da casa no projeto. Não pode. Para mim, esse é o ponto de partida. Entendeu? Então, na pandemia, trouxe essa coisa. O escritório, aquele escritório com três, quatro lugares para atender a família, de repente, não dava, porque você atendia um telefone, você ia mandar o áudio, o outro estava trabalhando também, então as pessoas foram procurando seus cantinhos novamente na pandemia, né? E, assim, mas é óbvio que quando a gente fala da parte social da casa, existe uma integração muito maior do que existiu no passado, graças a Deus, né? Nos permite, de fato, usar todo o espaço da casa, né? Eu falo isso, a minha casa, por exemplo, a minha sala, o que é chamado de sala de jantar, né? Que antigamente ninguém usava, é onde eu faço 90% das minhas refeições. É onde eu come café da manhã, de almoço, é onde eu janto. De vez em quando a gente senta na banqueta da cozinha, de vez em quando vai para a varanda, mas no dia a dia 90% das refeições só na minha chamada sala de jantar, né? Que antigamente carregava outro conceito, né? Sim, que era aquilo só de quando a visita, né? Sim, que era para visita, não era para o dono da casa, né? Exatamente. Bom, gente, é isso. E aí na sua casa? Como que é a sua casa? Quer mostrar ela para a gente? Bom, mas hoje era isso que a gente queria passar para vocês. Um pouquinho do conceito e um pouquinho dividir com vocês como que é esse dia a dia, né? Dessa casa aqui, desse projeto tão especial. E é isso. Espero que tenha gostado. Dani, parabéns. Obrigada, Dani. Como já te falei, fiz questão de trazer a Dani nesse programa, porque eu adorei também esse projeto, achei com conteúdo muito interessante que a casa da gente não precisa ser a casa do outro, né? Cada casa é a sua. De preferência que não seja, né? Né? Então é isso. Bom, espero que tenha gostado desse programa e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti